e fala aí galera seja muito bem-vindos novamente ao canal do já tem putz pessoal vamos continuar os episódios do já tem putz universe né vamos continuar aí as conquistas né eu quero mostrar algo para vocês pessoal eu comentei lá no grupo do ksc brasil grupo do facebook lá um grupo bem bacana tal é o pessoal que viu minha última nave-mãe que eu não fiquei muito feliz com ela não ela tava legal mas ele não tava ainda com cara de nave-mãe sabe então só para relembrar destiny j01 vamos vamos dar uma olhadinha na aparência dela ela tá em órbita ainda né ela tá funcional pode ser que eu ainda a utilize né não vou deixar de utilizá-la não então deixa carregar porque esses negócios são muito pesados as naves são muito complexas então a destiny j01 aqui tá ela né tudo bonitona ela putz ela não é feia não hein galera ela é muito bonita na verdade pensando bem ela é bonita ainda bem que eu não deletei ela agora deixa eu mostrar mas tudo bem deixa eu mostrar qual que é o próximo projeto galera nosso projeto não a segunda nave-mãe que eu criei para nossa exploração interplanetário se a gente dá um pulo dá um pulo né morar lá em duna colonizar duna que é o duna eu já escolhi que duna que vai ser o lugar que a gente vai colonizar tá eu vou mostrar para vocês a destiny j05 mas o que eu vou mostrar agora é só metade dela tá que é desse disso que vai se tratar esse episódio a outra metade a gente vai subir é senão toda parte tem uma parte que a gente vai tentar montar no espaço e eu tô gravando mas eu na verdade eu nem sei se isso vai dar certo mas beleza galera essa aqui é a destiny aí depois coloca nos comentários aí galera destiny j05 qual das destinies vocês acham que tem mais cara de nave-mãe galera aquela que vocês já viram tão cansados de ver aqui galera só que ainda não dá para opinar porque tem uma outra parte que vai se conectar nessa nessa testinha aqui por essas docking ports é um que é o cargo cargo baita que eles falam mas não é só isso galera essa destiny aqui ela tá com cara de nave-mãe aqui mesmo sabe porque galera deixa eu mostrar uma coisa para vocês deixa eu ver onde que é aqui ela tá com sistema de comunicação também que eu esqueci de colocar na outra deixa eu ver se eu já ligo eles para mostrar para vocês que são as antenas isso é importante né na outra não tem ainda tem que fazer upgrade agora uma coisa que é legal galera é isso aqui quer ver é oito cargo doors olha galera além da do da da cargo que eu vou subir aqui ela vai ter três compartimentos e aqui quem é que se lembra desses bichinhos aqui deixa eu acender as luzes as luzes quem é que se lembra desses bichinhos aqui são aqueles probes galera aqueles que eu chamei de sondas espaciais né essas sondas aqui nós vamos mandar lá para a duna né para a gente escolher qual lugar que a gente vai afinal de contas fazer nossa base né e não tem só uma não é uma nave-mãe né ela tá carregando 33 daqueles dessas sondas loucas aí deixa eu ver se eu consigo o que que eu fiz apertei um bicho maria nem sei o que eu fiz ai meu Deus a nave de comando deixa eu ver ah tá acho que um é liga e desliga o propulsor principal que é esse aqui olha que legal que é o motor aqui atrás galera dessa nova destiny dessa nova versão da destiny ela tem ela tem esse sistema aqui né que eu posso controlar né cadê é quer dizer aqui né tá desligado ligo desligo ou seja pra é no caso para colocar em órbita eu precisei desse propulsor principal aqui de duas mil eu não me lembro agora acho que a 2.500 unidades né quiloneutrons e mais oito deixa ele desligado e mais oito foguetes atômicos que que a gente vai usar para para viagem interplanetária né a outra destiny eu imagino que tenha mais propulsão bom enfim mas é isso né agora vamos vamos subir nós vamos agora é levantar deixa eu pegar o cargo doors oito o que a gente vai fazer agora galera ai tem as luzes aqui ó peraí aqui ó light zone isso aqui para quem não sabe pode estar se perguntando mas que diabo que cockpit louco é esse que já tempo desarrumou isso aqui galera é do mod ah não é control from here control e aqui eu só quero abrir é esse cockpit galera é do mod de colonização que a gente tá tá instalado aqui que a gente vai usar para colonizar né então a gente vai usar esse mod aqui bom muito bem já apresentei aqui metade da da nossa amiga aqui e tal agora galera vou vamos colocar outra metade nela é disso que se trata esse episódio então space center agora isso vai ser difícil galera não é que vai ser difícil é eu não sei o que vai acontecer galera na verdade vamos carregar aqui a segunda parte dela eu fiz aqui uma programação né não sei se vai dar certo vamos ver eu chamei de jt r a já tem putz transporte versão 03 seria mais ou menos isso né vamos carregar aqui para ver como é que é beleza bom eu meio que adotei um padrão aqui de construção de foguetes que eu finalmente aprendi a usar os os foguetes da módulo do mod da nasa e eu acho que eles são simples de montar e muito eficientes né galera então vocês lembram bem lá né como é que é deste a nova deste ela tem três encaixes lá e que que eu quero colocar naqueles encaixes eu quero colocar esse treco aqui galera essa dó essa cargo bem aqui né e dentro dela é mais isso aqui é mais para teste tá eu acho até que vou jogar isso aqui na atmosfera depois tem aqui dentro tem um um habitat né eles chamam de kerbitat né que a portinha tá do outro lado né esse aqui é um kerbitat que eu adaptei algumas coisas para poder ter controle coloquei rcs mas de maneira que depois eu posso decoplar esse rcs depois também o próprio carbonauta pode ir lá com a mãozinha e tirar né já que o caso está instalado e aqui tem o número 2 quando eu aperto o solta mas isso aqui é mais um teste bom fecha aqui essa nave aqui é a nave que vai levar então ou seja quando eu tiver que levar alguma coisa para deste para transportar lá para a duna a gente vai colocar nesse cargo e vai subir até a destine bem aqui tem um módulo meio que padrão do do ksp né não tô usando aquele outro o a7 ou ao cor não vou deixar ele para outras coisas depois a gente usou bastante ele a ideia é quando eu tiver lá no espaço eu vou decoplar essa docking port decoplar essa aqui também né fazer um docking melhor fazendo e aí a gente vai usar o sistema de rcs controlando por aqui e aí nós vamos tentar conectar isso aqui lá na 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 destiny e aí depois que decoplar a minha ideia é o seguinte ó decoplou né tem um tem um adocing port larga aqui e uma docking port larga aqui aí com o uso desse rcs aqui eu espero que que ele funcione mesmo ele estando aqui dentro eu vou fazer com que esse pode se conecte nesse foguete aqui para depois ver o que que a gente faz com eles bom acho que só falta uma coisa acho que para ficar mais eficiente deixa eu pensar aqui não isso não vai dar para saber se vai dar certo não eu tava pensando em colocar uns rcs aqui vai vou colocar só por garantia vai onde está aqui propulsão separar por itens do ksp vamos pegar aqui deixa eu pensar não precisa de muito pegar aqui deixa eu colocar aqui um quarto desse aqui ó é bom isso aqui bom isso aqui tá errado aqui deixa eu ver se eu já consigo arrumar isso galera peraí não não é aqui né tá mais fácil eu girar o de baixo acho que é isso deixa eu ver mas eu não giro tudo então eu giro esse deixa eu ver é isso aqui é melhor alinhando os rcs aqui né galera então aqui 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 até melhor que serve mais de base para eu vou colocar esse rcs aqui vou colocar esse rcs aqui e acho que aqui já é o foguete então o propulsor né melhor dizendo né vou exagerar um pouquinho que isso aqui é meio pesadão mais um aqui vai bom beleza galera então vamos lá vamos ver se a gente consegue levar o jtra e conectar essa parte lá na destiny é é um negócio complicado galera deixa eu só ver deixa eu ver deixa eu ver bom não sei não sei mesmo acho que não sei o que vai acontecer galera vamos ver vai atenção primeiro eu não sei nem se eu vou conseguir colocar aí ó deixa eu ver como é que estão os foguetes aqui embaixo é será que dá em deve dar né vamos lá vamos lá esse episódio ainda estamos você vê pessoal eu tava uma curiosidade galera é o seguinte é quando eu falei ah eu vou fazer uma série de colonização a gente pensa que é só ir lá e jogar umas casinhas lá uns habitats lá e mas galera e quando você começa a pensar mas tá quem vai levar tá mas e como é que eu vou levar daqui para lá e de lá pra cá e como é que eu vou conectar tudo eu ainda nem mostrei para vocês os habitats mostrei uma rápida pincelada aqui com esse bom deixa eu só ver uma coisa vamos ver se a gente consegue onde que tá aqui destino a gente tem um destino a nossa essa nossa ela tá com o iconezinho de casa deixei porque parece que é nave mãe sete as target tô pensando aqui não sei se eu não sei se eu não sei se eu o ascendente guindas tem um negócio aqui de lançar para encontrar para encontro mas acho que eu não vou fazer isso não ele tá na no na inclinação de zero graus mesmo aliás para evitar até que balance deixa eu ver como é que tá aqui os características de de gravity turn né curva de gravitacional eu coloquei ele para começar a curva dez quilômetros e uma curva nem muito inclinada nem muito nem muito como eu vou dizer muito muito alto nem muito baixa né uma curva mediana cinquenta por cento porque eu acho que isso aqui dá mas eu acho que como porque eu já percebi uma coisa galera o mac o ascendente guindas do mac jab ele é excelente para colocar em órbita só que nesse começo quando o foguete está subindo eu percebo que o mac jab balança desnecessariamente o foguete o que que eu vou fazer eu vou deixar alto estágio ligado prevenir superaquecimentos e vou subir com um sas e quando chegar a dez quilômetros melhor quando chegar a nove quilômetros aí eu ligo o mac jab vamos vamos ver acho que vai ser melhor em atenção atenção para lançamento propulsão máxima lançar o que eu vou fazer é certo se você está no meu aço você está no meu aço você está no meu aço nossa só estou com a câmera lá no negócio é que esse foguete aqui é só de cargo só para subir, 9 é a luz lá do cargo aperto 9 aqui a gente está olhando a parte de baixo do habitat lá na frente ele está preso por dock import eu coloquei como um amigo lá do KSP Brasil falou laços mágicos algo assim, cabos mágicos, acho que foi isso que ele falou isso aqui ajuda pra caramba mesmo, muito bom enfim, deixa eu ver a câmera está aqui vou deixar isso aqui está subindo alinhadinho, vamos ver qual altitude que ele está 5 percebem galera, olha esse Utilities aqui faz parte do que o Gibrancy faz como eu não estou deixando o MacJab mexer ele está subindo, olha, está perfeitamente alinhado auto estágio está ligado, então ele vai fazer o estágio para a gente se percorra tudo bem, a gente vai saber agora agora, agora eu vou ligar aqui o Ascendant Gindance e... agora o Ascendant Gindance que está pilotando olha, ele já começou a fazer a curva gravitacional, percebem pessoal, foi bem mais suave porque eu usei um misto o Utilities, e só liguei o Ascendant Gindance quando ele estava mais alto esse foguete está muito pesado galera, vocês podem perceber mas eu fiz um teste e ele subiu né, vamos ver se vai subir novamente agora bom, nesse momento ele está com 227 toneladas muito bem, está subindo aqui, beleza bom, deixa eu ver aqui, vertical speed, é, ele está subindo mesmo, que bom subindo, óbvio que está subindo mas eu queria saber se ele poderia estar perdendo a aceleração é o Ascendant Gindance, é isso que eu quis dizer ele subindo ele está, mas ele continua acelerando ou ele está perdendo a aceleração? e ele continua acelerando então tá bom, isso é muito bom bom galera, mas olha, não sei se a gente vai conseguir fazer essa dock se a gente conseguir vai ser um sucesso tremendo galera vai ser muito bacana mesmo, vamos lá a subida parece tranquila, parece que ele está subindo bem já vai vencer uma das camadas mais densas da atmosfera então tá indo, vamos aguardar para fazer esse docking lá em cima, eu imagino que não vai ser tão simples porque como tem uma carga lá dentro, eu coloquei essa carga aí mais para testar mesmo provavelmente o centro de massa não vai estar nivelado, né então eu acho que vai ser mais difícil para fazer esse docking, hein vamos lá, vamos descobrir, né galera eu vou tentar usar o MacJab para ajudar a gente, vamos ver se ele consegue vamos ver se eu não vou ter que fazer manualmente, né tomara que não bom, eu mandei a 100 eu vou mandar, eu não, bom eu tenho que ver quer saber de uma coisa, eu vou mandar ele para 100 e aqui 130 bem mais alto que a estação 130 km a órbita olha, ele está fazendo bem tranquilamente está bem tranquilo mesmo tá bom, eu pedi para ele fazer 100 130, vai exigir mais combustível ainda, né nesse momento o foguete está com menos de 90 toneladas, 85 toneladas nossa, tomara que quando eu desmonso o foguete ele não se quebre todo, né vamos ver quando eu fazer um docking, tomara que ele não se quebre todo, né aceleração, 40, limite trote para... vou deixar uns 50% 50% vai ser mais de 1000 de propulsão esse foguete, esse propulsor aqui tem 2500 unidades de propulsão vou deixar o dock limitado aqui o apópsis ele já fez, falta só o periápis o apópsis ele já fez o apópsis ele já fez o apópsis ele já fez eu nunca fiz esse tipo de acoplamento triplo, né eu vou tentar fazer docking, né de 3 3 docking ports simultaneamente nunca fiz isso, não sei se nem se é possível ó, tem alguém ali quem é você? meu espaço tá ficando muito congestionado eu fui para uma órbita maior para poder depois fazer as manobras de encontro, né que a gente vai ter que fazer aqui McJab, tá bom isso, garoto boa bom dance já foi não preciso nada disso no momento agora é o seguinte galera então o nome do nosso foguete é JTRA03 nossa a gente tá pertinho de quem? ah não da Destiny 1 olha que legal aquela lá então era a Destiny 1 olha lá é a Destiny 1 galera provavelmente, né olha que bacana tá 40km da gente, hein caraca, perto, hein tá, mas não é a Destiny 1 que a gente quer ir, né o que nós queremos é a... ai meu Deus do céu calma aí nós queremos é a Destiny J05 ah, ela já tá com... ah, eu já tinha colocado bom, ela é nosso alvo, ok então tá vamos fazer um encontro como é que a gente faz um encontro aqui eu vou pegar aqui o... o Maneuver Planner planos de manobra vou pedir para o McJab fazer um... fazer um... Roman Transfer to Target Create Node a gente vai gastar pouquinho o combustível vai demorar 5 horas para a gente estar na posição então o que que eu vou fazer 5 horas e 20 minutos eu vou lá no Space Center vou acelerar o tempo em 5 horas 5 horas e 20 minutos, né então eu tenho que ficar esperto vamos lá 5 horas e 20 minutos esse é o tempo que eu tenho que acelerar porque senão a gente ficaria uma eternidade lá esperando pessoal parece que tem que fazer por aqui bom, agora... ah, então tá fácil, né 5 horas e 20 minutos agora... agora que não nesse relógio aqui é... meia noite e 16 minutos bom, então quando for 5 horas em ponto eu posso parar é isso eu acho que é isso, né ah... é... 5 horas ah, não quando for 5 horas não, é isso 5 horas é... vamos adiantar até 5 horas e vamos ver o que que vai dar 1 hora se passou 2 3 4 calma isso vamos ver vamos voltar lá aliás, só clica aqui, né JTR A03 A03 é esse mesmo que a gente tava é... isso fly vamos ver agora quanto tempo falta pra manobra vamos aguardar 36 nossa que balançada isso aqui tá solto hein olha isso aqui tá solto hein deixa eu ver aqui é é... mais ou menos solto, né não sei talvez eu tenha que colocar uns ganchos aqui é talvez vai ter que fazer isso depois bom, 26 minutos vamos lá macjab execute next node vamos lá falta 36 minutos falta 36 minutos 36 minutos acho que dá pra gente esperar aqui acho que não não é nenhum problema não nossa, aqui deu algum problema aqui bom, sei lá tava aparecendo agora não tá mais mas... vamos ver isso aqui estamos fazendo né fazendo e gravando enquanto faz hahaha aqui é tudo assim é né quase é ao vivo o negócio quase hahaha propulsão deixa eu ver aqui utilities acho que dá pra ele 10% da propulsão dele pra ele fazer esse ajuste não sei se isso precisa não mas eu gosto de fazer só pra garantir precisão mas eu acho que não precisaria não é que esses foguetes são muito muito fortes vamos ver aqui olha lá essa coisinha vermelha aqui é onde a gente vai tá é o nosso encontro é onde a gente vai tá mais próximo beleza macjab já fez deixa eu já deixar isso aqui no normal né normal não deixa eu deixar com 50% vai isso 50% é então é o seguinte vamos lá vamos acelerar o tempo até a gente tá próximo da menina né cadê nós estamos aqui ah aqui na verdade já tá aí 13 destine 05 olha que bacana olha que bacana também perto vamos lá quando tiver ali naquele ponto a gente vai tá assim se eu esticar o braço eu encosto nela algo assim interseção interseção tag de posição parece que tem duas interseções mas essa aqui é a melhor melhor não errar galera se não a gente perde muito tempo opa o que tá acontecendo calma muita coisa pra você processar computador é isso? tá reclamando? tem um lagzinho agora né bom beleza aqui já dá pra gente começar a trabalhar vamos ver então onde tá nosso alvo o bom deixa eu olhar pra ele né 15 km né eu vou fazer aqui uma manobra que eu gosto que é essa aqui, quer ver? ei porque eu perdi o target destine 5 é o nosso target beleza a manobra que eu gosto essa aqui ó fine tune close approach to target então é um um ajuste fino pra né pra que eu consiga me aproximar do alvo a que distância então vou colocar assim vai é 40 metros 40 metros 40 metros dela vai create node ah isso aqui não tá bom não não tá bom não não tá bom não não tá bom porque deu um valor muito louco vamos acelerar talvez seja porque ela tá muito longe vamos deixar vamos ver o mais próximo que a gente chega dela e ela tá se distanciando então vou pegar e fazer o seguinte vai rcs por que que ela tá se distanciando? por que que ela tá se distanciando? por que que ela tá se distanciando? eu vou acelerar em direção a ela vou fazer como é que é? nós estamos na frente dela ou quem tá na frente de quem? deixa eu ver ah esse é o problema ai caramba eu tô na frente dela isso não vai dar certo vamos ver eu não vou conseguir me aproximar dela por que eu tô consigo? não dá por isso que ele deu aquele valor maluco eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte vamos vamos lá vamos vamos fazer começar de novo galera é assim mesmo às vezes dá trabalho vou mandar circularizar deixa eu ver aqui nós estamos perto de qual deixa eu limpar o criar o nodes eu não quero mais você de alvo não como é que eu tiro você de alvo? 1.7, beleza aqui é o nosso uplapse então eu vou aumentar nosso periapse vamos ter que fazer de novo galera periapse tá em 96 vamos aumentar aquele periapse pra 150 vai ok create and execute eu tenho que estar lá no periapse beleza pera lá tem problema warp helper eu quero ir para o uplapse isso warp até o uplapse amigão o que tá acontecendo aqui opa agora ela passou na nossa frente então pera lá beleza hein isso não é ruim não pera lá novamente então vamos ver o que acontece e agora se eu pedir pra você fazer isso é assim claro não não dá e uma órbita de roma três dias bom três dias se você fizer dessa vez eu fico mais atento né galera galera quando a gente tá em órbita pode parecer que a gente tá perto mas na verdade a gente não tá porque não é assim que você acelerar naquela direção que eu vou encontrar com ela eu vou mudar muitas coisas aqui que não vão me ajudar em nada então a coisa no espaço é mais complicado galera 3 dias você quer macjab pra fazer isso? 3 dias bom beleza vou te dar 3 dias então vamos de novo aqui ai que diabo que é 3 dias galera bora dar 3 dias pra ele vixi 3 dias hoje é dia 1 não perdão ano 1 dia 10 então dia 13 e meia noite eu paro dia 13 dia 13 meia noite dia 11 dia 12 O dia em que eu estou me dando tem 6 horas Dia 3, meia noite Beleza, vamos voltar Pra onde? Pra J-T-R-A-3 O sistema de Kerbin Vocês já devem ter percebido que é parecido com o nosso sistema solar E ele é realmente Duna é inspirado em Marte A nossa lua é parecida Mas aí a gente tem uma lua a mais Uma hora, beleza, execute Só que é parecido Seria Júpiter É parecido, porém, em escala menor Tudo em escala menor E é daí que você Kerbin, por exemplo, tem 6 horas Então um dia normal teria Uma rotação da terra Como é que é isso? 12 horas, não é isso? Uma rotação Enfim, eu sei que o Kerbin tem apenas 6 horas Vamos lá Vamos ver se agora a gente consegue ser mais feliz Encontros no espaço são sempre complicados É, um dia tem 24 horas E o Kerbin tem 6 horas apenas Como é que tá isso aqui? É, galera É, eu quero que ele Deixa eu ver Aqui somos nós A Destiny 1 E aqui é a Destiny 05 Nós queremos nos encontrar com a J05 Então tá aqui uma corrida espacial Literalmente É, meu Deus Olha, galera Quem vai vencer? Ixi, parou o tempo E agora? E agora ele vai acelerar Pra fazer com que a nossa órbita Que é essa azul Se encontre com essa amarela O que é isso? O McJabbs tá fazendo o que? Nós estamos muito mais rápidos Esse é o problema Vamos ver onde que vai ser o encontro agora Aqui tem um encontro Aqui tem um encontro também Laranja, né? Vamos ver, vai Vamos ver aqui Distância do Target Não, não é distância Isso aqui é A diferença de velocidade Que a gente tá em relação ao nosso alvo Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora Bom, agora ele consegue Beleza Beleza Agora ele falou que Deixa com ele Ele falou assim Deixa comigo Campeão Então vai Remove, create and execute Vai A gente vai passar A gente vai chegar próximo Próximo dela Uma distância Uma distância De 40 metros Essa aqui é a ideia Vamos ver A gente consegue mesmo Precisa de 8 minutos ainda Para fazer isso O amarelinho é nosso alvo A outra é Essa é Destine 1 E essa aqui é Destine 05 Está fazendo certo Está acelerando nessa direção Provavelmente para Bom, é isso Agora Deixa esse produtor a 50% Não posso esquecer Que eu estou com esse limite Bom, agora é só Acelerar um pouquinho o tempo E ficar esperto Ah, esperto O que eu digo É já deixar aqui Esse comando aqui Que é o de Igualar as velocidades Vamos ver se o MacJab conseguiu fazer mesmo Legal Ele está se aproximando Beleza Vamos lá galera Vamos fazer o que a gente tem que fazer Não posso esquecer Que eu estou acelerado No tempo É importante você ter consciência Do que você está fazendo Pessoal É complicado Deixa eu ligar o RCS Porque Quando ele tiver que fazer a manobra Para igualar as velocidades O RCS vai ajudar Eu tenho que lembrar Que essa nave É uma nave pesada Então eu tenho que começar A fazer isso bem antes Essa aqui é a velocidade Que a gente está em relação É o nosso alvo Vou deixar que ela se aproxime Bastante mesmo Galera Olha lá A mocinha já apareceu Olha lá Já deu as caras Olha lá Que louco Calma 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 Vou mandar fazer já Tomara que ela não demore muito Eu dei um comando Eu dei um comando para ela Igualar as velocidades Galera Para a gente poder fazer Fazer docking 300 metros 200 Olha lá Estamos agora Olha em relação a ela A gente está Menos de um metro Vai McJab Faz um serviço bem feito Menos de um metro por segundo Galera A gente está bem paradão Na verdade Araca Mc Foi bom demais Beleza Bom galera Agora sim Vou dar um Alt F5 Aqui salvando Operações De docking Acho que tem um G Docking Deixa eu ver como é Escreve docking 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 Eu não consigo Acho que é assim Vai ser agora Salvando Beleza Docking É tem um G Beleza Acertei Bom É o seguinte agora Então RCS Vamos Eu vou Ela é o nosso alvo Eu vou observar aqui Nesse globo virtual Horizonte artificial Quando ela vai aparecer Na minha frente Icone de target RCS Monopopoleno Eu tenho bastante Não tenho que me preocupar Muito não Eu ia deixar de colocar Bastante monopopoleno Tudo depende dele Agora Ali galera Esse ícone aqui Mostra A direção Do meu alvo E esse ícone Amarelo aqui É a minha órbita É a direção Onde eu estou indo Agora A gente vai fazer Tudo por RCS Aqui agora Então vamos lá Vou apertar H Para ir na direção Dele E observe que O ícone amarelo Vai se aproximando Do Do target E é isso que eu quero Esses RCS Estão todos Descompassados Estou ajustando Aqui A direção Com RCS Se vocês estão Observando Que eu estou Levando A bolinha amarela Para o ícone Do ovo Pronto Estou em Rota de colisão Com a Dash 05 J05 Bom Então agora Vamos lá Isso vai ser Difícil Galera Eu tenho que mudar Lá para ela E desligar Aqueles Recolher aqueles Painéis Solares Pode ser perigoso Bom 80 metros Dela Tá bom Ela já tem Quase isso Vou diminuir A nossa velocidade Vou desacelerar Melhor dizendo Tentar Diminuir Isso ao máximo Três Tem um outro Tipo de velocidade Em outro ângulo Que eu preciso Descobrir qual é Bom Vou dar mais um save Aqui Docking Uma testinha Que agora Chega o momento Delicado Da missão Galera É a hora Em que eu vou Decoplar Aqui Mas antes Deixa eu mudar Para aquela nave Ali Vamos recolher Vamos recolher Os painéis Eles são muito frágeis Acender as luzes E vamos fazer o seguinte E vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma coisa Deixa eu ver Ctrl from here Deixa eu ver Deixa eu pensar Deixa eu colocar ela como alvo Set as target Eu estou no destino Então essa aqui Ele é o alvo E agora Vou alinhar RCS Vou alinhar Aquela docking port Com A espaçonave Eu tenho RCS Nessa nave Nem sei Tenho Monopropolem Bom Tudo bem Quem tem que acoplar Aquela Mas pelo menos Os reaction wells Estão funcionando bem Isso é bom Ela pode não ter agora Mas quando aquele Aquilo lá Se conectar a ela Dos dois lados Inclusive Aí sim A gente vai ter Recolhendo aqui Os painéis Aqui De comunicação Também não quero Nenhum acidente Nesse episódio Talvez eu ter Provavelmente Vou ter que Dividir ele Em duas partes Imagina É Olha só Galera Coisa louca Não Não Bom Beleza Ela já está Posicionada Pode se dizer Mais ou menos Mais ou menos Bom Beleza Vamos voltar Lá para outra nave Tá Agora chegou a hora Galera É o seguinte Vamos fazer Um docking Vamos decouplar E vamos decouplar Aqui também Tá Então Esses dois Deixa eu ver Eu estou controlando Por aqui Deixa eu mudar Onde eu estou Estou nessa parte De trás Pronto Agora acho que eu estou Na parte certa Vou apertar R E galera Vamos ver se deu certo Né Puta merda Agora vou mandar Vou dar um Ctrl from here Aqui E agora é o seguinte Vou apertar o que H Para sair daqui Nesse eixo aqui E vou desfazer Antes que ele se distancie Já vou fazer outra operação Aqui também Nós vamos conectar Esse naquele Ok Onde que está Você Docking autopilot Definir como alvo Definir e controlar Por aqui Só Ligar O docking autopilot Do macjab Para esse módulo Aqui ter Ficar conectado Ali Nossa Que plano Que plano Tem luz aqui Nem tem Tem ali Por que que você não está conectando Será que eu coloquei do lado errado Deixa eu ver Não Não Que esse negócio É sensível Mesmo Deixa eu ver Beleza Calma Bom beleza Deu certo Agora voltando Agora voltando aqui Continuando aqui a operação Que a gente tem um objetivo Que eu vou colocar Cadê Essa aqui vai ser a docking port E a gente vai controlar por aqui Agora quero ver se o macjab Vai conseguir fazer Galera Primeiro vamos Alinhar isso aqui Deixa eu ver se eu consigo Girar assim O rcs Não Preciso Deixa eu já dar um de doido Vai Vamos ver se o macjab Faz Autopilot Vamos ver Galera Vamos tentar Vai Vamos teste Né Deve ser Ai meu deus do céu Já se chocou ali Com o negócio Pera lá Bom ele está indo Enquanto ele vai Deixa eu tentar já acertando O alinhamento Aqui Eu vou ajudar o macjab Não sei se ele vai fazer direito Né Force roll 0 graus Será que é isso aqui Galera Não sei Vou tentar Ficar alinhado Né Será que vai dar galera Será que vai dar galera Tem ansiedade Tem Tem Não sei Tem momentos de muita Ansiedade Muita expectativa Melhor dizendo Que é o momento Que a gente vai saber Se o macjab vai conseguir Fazer Fazer a docking Eu vou tentar manter isso aqui Alinhado Nunca fiz isso na minha vida Na minha vida galera Primeira vez Dota Que é a look Mec Você vai fazer Mec Cebe 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 Parece Tá certo Galera do céu 3 docking ports 3 docking ports Galera Tomara que dê certo Tomara que dê certo Nossa Eu não acredito Galera que eu consegui Bom Depois dessa euforia toda Deixa eu ver uma coisa Galera Meu Deus Galera Vou apertar 8 Aqui 8 É Pra abrir as portas Então teoricamente Vai abrir as portas Ah Mas Tá Bom Tá invertido Né Bom Eu devia ter pensado nisso Vou apertar Vai abrir aqui Ah Ele abre Pra fora Ah Tá perfeito Perfeito Ou seja Nós temos ali os drones Que a gente vai jogar lá em Duna Né Pra poder explorar A gente tem já aqui Um primeiro Um primeiro carregamento Né Só que esse aqui Foi mais pra teste E galera Olha o motorzão Da Destiny Falta subir mais um Né Mais um Só que Bom Eu vou subir o outro Mas Daqui a pouco Né Logo mais Eu vou tá fazendo É Já O carregamento Correto Mesmo Né Deixa eu fechar aqui Então Nossa Só que Bom Eu tenho que reforçar Essas portas Aqui Talvez Eu Suba novamente Um outro Reforçando Isso aqui Isso aqui Não tá legal Vamos lá De novo 8 Ali Eu preciso reforçar Lá Bom É uma coisa Pra arrumar Beleza Eu vou arrumar Mas assim Por hora Mas acho que Quer ver Se eu apertar O tempo Aqui Acelerar Acho que Ele corrige Quer ver Aí Pronto Mais um pouquinho Né É Muito É Olha Pessoal Soltou Ali Bom Mas Galera Tá quase Pronto Essa Aqui A Destiny Já tá 50% Montada Né Agora Aqui A gente A gente Tem Bom Então Acho Que Esse Vai Ser O padrão De De Abastecimento Da Destiny Né Cadê a Destiny Onde você Está Nossa É tão fácil Você Perder uma outra Nave No espaço Ali Achei Bom Agora Esse pessoalzinho Aqui Vai voltar Pra Pra Terra Né Pra Kirby E Aí Eu Vou Também Trabalhar Novamente Naquela Cargo Ali Reforçar Reforçar Essas Conexões Aqui Como Vocês Podem Ver Ficou Meio Estranho Agora Tá Certo Agora Não Entendo Isso Mas Eu Vou Melhorar Isso Aqui De Qualquer Forma Galera É Isso Aí Então Conseguimos Eu Achei Fantástico Eu Tava Preocupado Se O Alinhamento Tava Correto E Tal Mas Realmente Está Correto O Alinhamento Galera Olha lá Destiny J05 Muito Louca Galera Tô Enrolando Aqui Porque Tô Admirado Tá Bom Pessoal O Episódio Então Fica Por Aqui Ele Deve Ter Sido Bem Extenso Tá Já Está 50 Sei lá 50% Pronta Nossa Nave Interplanetária É Essa Aqui Falta Conectar A próxima Parte Galera É Isso Aí Um Grande Abraço Fiquem Com Deus Obrigado A todos Que Assistiram Tá Quem Gostou E Quer Ajudar O Canal Incentivar Para A gente Continuar Fazendo As Coisas Aqui Deixe Seu Joinha Comentário Quem Quiser Obviamente E É Isso Aí Galera Eu Agradeço A Todos Um Grande Abraço Fiquem Aí Com Essa Imagem Da Destiny Vocês Podem Ver Aí Eu Não Tô Brincando O Negócio É Sério Eu Tô Brincando Na Verdade Aqui É O Radar Aqui O Radar Colhe Eles Galera Deixa Ver Então Tá Um Grande Abraço Até a Próxima O Cara Ali Também Mandou Um Abraço Ali Pelo Rádio Vocês Ouviram Fui Tchau